Parará Parará Voltamos com o show do esporte Vitória do Belenenses por 1 a 0 no canal Gavião Fantástico Olha o gol! GOOOOOOOL! É mais um gol! Belenenses 2 a 0 Lucas camiseta 10 Gol! Legal! Golaço, aço, 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 aço 2 a 0 para o time do Belenenses O Peirense vai ter que correr atrás do Preju É escanteio Cruzamento, quem é que vai? Tiago não chegou, lateral Bola do Peirense Peirense vai ter que correr atrás do prejuízo Tiago Matheus Jogou pra bola lateral O Peirense vai ter que correr atrás do Preju Tiago Pietro Cabral Lucas Fez um bonito gol Com a camiseta número 10 Peguei a boca Oito e meio até Jornal Nacional Com o William Bonner E a Renata Vasconcel William Bonner William Bonner vai chegar daí a boca William Bonner Deve estar por aqui, vai sentar Vai fazer o Jornal Nacional lá embaixo Hoje aqui no Tijuca Tênis Clube A Renata Vasconcelos também vai chegar daqui a pouco Vou apresentar o Nacional O que deve estar por aqui também é Chico Pinheiro E o Chico Pinheiro fez o Bom Dia Brasil Tá fechando a semana O Letiz, graças a Deus, hoje é sexta-feira A vida segue Aqui no show de esporte, celebridade O Galvão Bueno vai estar aqui domingo Olha o chute Olha o chute Olha Letícia Letícia não foi Lucas Caiu do Thiago Thiago mandou pra fora O Perense não tá conseguindo acertar o pé O Belenenses vence por 2x0 Daqui a pouco tem Marítimo e Chaves Chaves com Matheus Taquerra O novo CR7 E olha aí a jogada Perigo número 10 Thiago Não foi lateral Arthur joga pra bola Olha quem vai É Henrique Henrique não foi bem Pietro Cabral Olha o perigo O jogo Parou Parou, 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 parou Vamos fazer o seguinte O Belenenses tá vencendo O Perense vai ter que correr atrás de um prejuízo A gente vai pro break Tá ali o responsável pelo time do Belenenses Ao lado dele o Franco Barese O Franco Barese tá de camiseta branca Grande capitão do Milan nos anos 80 e 90 A gente vai fazer o seguinte Vamos pro break Do outro lado o nosso amigo Geninho Foi treinador do Atlético Paranaense Campeão Campeão Brasileiro em 2001 A gente vai fazer o seguinte A gente vai pro break Daqui a pouco voltamos Aí o bicho vai pegar E tem pode dar as imagens Beno abbia E tem que matar a gente